Porque hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou algumas medidas para avisar justamente a arrecadação para o próximo ano. Uma resposta, na verdade, ao Congresso Nacional com a decisão de desoneração da folha de pagamento para alguns setores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma reoneração gradual da folha de pagamentos e, segundo ele, a ideia é isentar de pagamentos a cota patronal, o primeiro salário mínimo que o funcionário receber. Vamos acompanhar. Estamos encaminhando para o Congresso Nacional uma reoneração gradual. Está sendo analisado setor a setor. Vocês vão ter oportunidade depois de conhecer o texto. Foi feita uma análise setor a setor. A reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso e ficará abaixo disso em alguns casos. Então, ele é gradual, não volta necessariamente para o patamar original e com um ingrediente novo que nós queremos testar, que é a ideia de você isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador receber. Sobre a proposta, Haddad afirmou que é um caminho para a formalização da força de trabalho e aumenta a empregabilidade da população de baixa renda. Ele ainda afirmou que diminui o ônus sobre o trabalhador que ganha menos, além de ser benéfico para a empresa. Vamos começar entendendo aqui em que contexto essa medida foi anunciada. A gente vê que o governo está buscando, em especial por força do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, alcançar aquela ideia de déficit zero, uma meta muito difícil de ser alcançada e que só vai ser possível ou de alguma maneira viável se o governo arrecadar muito e agora está nesse esforço de conseguir esse aumento de arrecadação de alguma forma. E, claro, essas três medidas vêm exatamente nesse contexto. Quero começar aqui com o nosso Davi Andrade, que é advogado, tributarista. Explica para a gente essa questão da compensação, para a gente entender, Davi. É um prazer, boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer novamente estar aqui nessa presença dessa mesa ilustre e com essa grande audiência da Jovem Pan. Bom, das medidas que o Haddad anunciou, nós vimos aí três basicamente. Ele fala aí da reoneração na entrevista, mas ele anuncia uma medida que, no meu modo de ver, é absolutamente inconstitucional, vai gerar um conflito judicial terrível, que é a limitação da compensação tributária. Ele basicamente sustenta que as empresas, vejam, as empresas ou os cidadãos vão à justiça para tentar recuperar um tributo que pagaram a mais no passado, pagaram a maior. Por um visto de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, de legalidade, um tributo que pagaram a maior. Um exemplo recente que tivemos foi o da tese do século, que foi aquela questão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFIN, o Supremo jogou inconstitucional, gerou um crédito grande para as empresas. Isso depois de processos, Nelson, que tramitaram 15 anos, 12, 15 anos. Então, a empresa, ao final do processo, tem o reconhecimento daquele crédito por aquela inconstitucionalidade, por aquele vício na cobrança. Ela conquista aquele direito, quantifica, porque ela tem que quantificar o crédito. Ela passa por um processo na Receita Federal chamada habilitação do crédito. Ela informa para a Receita que ganhou a ação e informa para a Receita qual o valor daquele crédito. Há um controle fiscal sobre aquilo. E ela passa a compensar aquele crédito em relação aos débitos que ela tem no mês a mês. Os débitos correntes dela, tributos federais, por exemplo. É um conta corrente, vamos dizer assim. O que o ministro quer pelo anúncio? Limitar no tempo esse crédito e limitar percentualmente a compensação desse crédito. Quer dizer, a empresa demora 15, 20 anos para ter o reconhecimento do crédito. Ainda vai ter que passar em migalhas, né? Quer dizer, vai compensar em migalhas o crédito. E durante um tempo que o ministro vai dizer qual é a Receita hoje. Inclusive, vai entender que é de cinco anos. Já há litígio em relação a isso. O Davi, a gente tem um ministro falando sobre isso. Vamos ouvir ele falando. Então, nós estamos limitando o que a pessoa pode compensar de um ano para o outro. Tem empresas, inclusive multinacionais, que estão há anos sem pagar imposto. Nenhum. Há título de compensação. Então, a empresa vai continuar podendo compensar. Mas ela vai estar limitada a um determinado percentual, que é de 30%, né, Bairi? Vai regulamentar. Vai para o regulamento. Vai ficar limitado a um determinado percentual para que a Receita tenha condições de planejar o resultado primário do ano com alguma garantia de que as suas projeções vão se confirmar. E para que a sociedade não tenha também uma noção distorcida do que de fato está acontecendo com o orçamento federal. Ô, Felipe Monteiro, quero te ouvir, meu amigo, porque essa ideia da compensação parece ser muito justa. Você deve para o Estado, o Estado deve para você ficar elas por elas e aí você resolve a questão da dívida. E o que o ministro está propondo é uma limitação nessa compensação. Você não pode compensar tudo. Claro que para valores muito grandes, né, cerca de 10 bilhões, a gente tem 10 milhões quando a dívida atinge esse nível. Mas é, de certa maneira, limitar um direito do cidadão, do contribuinte, não é verdade? Ô, Nelsinho, eu te falo uma coisa. Eu, quando eu estava ouvindo a coletiva de imprensa do Haddad, né, ele teve três pontos que ele lançou. Os dois pontos que a gente vai discutir aqui, eu fui completamente contra. Esse, ao contrário, me parece justo. Mas tudo isso é bom a gente lembrar o seguinte, né, isso que é importante a gente destacar. Agora, vocês aqui da mesa querem, a todo momento, que o governo alcance o tal 10 fiscal zero, que é um absurdo. Você sabe o que eu penso sobre isso. Eu aqui já falei inúmeras vezes que o governo federal, em um país desenvolvido, subdesenvolvido, deveria buscar a redução da desigualdade social e o crescimento econômico, e não essa tal miragem do tal 10 fiscal zero. Então, ele está procurando, a toda forma, aumentar a arrecadação. E o que eu acho engraçado é que muitas pessoas acham que é simples você reduzir o custo da máquina pública. Isso é outra conversa fiada. Mais de 90%, mais de 90% da despesa pública é verba vinculada, não é? Mais de 50%, por exemplo, vai para o pagamento de folha, pensionista, aposentado. 25% é verba obrigatória que vai para a educação. 15% para a saúde. E isso são mais do que 90%. Ou seja, vai cortar onde? Onde o governo vai cortar? Então, essa medida do Haddad é uma medida, essa específica aí, que eu vejo como uma certa justiça. Porque pega somente aquelas empresas multinacionais que têm uma compensação tributária muito grande com o governo, e consegue fazer com que as empresas continuem podendo compensar. Ou seja, não vai perder o direito da empresa. No entanto, vai poder compensar somente 30% por ano. É muito justo isso. Tem empresa, por exemplo, multinacional, que fatura bilhões, 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 e tem uma compensação de 6,5 bilhões de reais uma empresa só. Essa régua não está na lei. Que não paga tributo há mais de 5, 6 anos, não é? Então, assim, considerando que vocês aqui da mesa querem que o governo atinja o tal do déficit fiscal zero, é uma medida boa, porque não vai prejudicar a pequena empresa, não vai prejudicar os consumidores, não vai prejudicar os cidadãos em geral, vai prejudicar só multinacional, que pega o dinheiro do Brasil com os lucros que tem aqui e manda para fora, gerando riqueza para os países deles, para o Brasil. Ô, PP, mas aí, geralmente, essas empresas que são as que mais devem bilhões, são as que mais faturam, mais geram riqueza e, naturalmente, mais emprego. E manda para fora. Mas geram emprego também. Crédito tributário. A manda para fora. Fala, Diego. Quem vê o Felipe Monteiro falar, pensa que a nossa dívida pública é composta daquele crédito, igual o empresário toma no banco privado, porque no BNDES só acha o crédito amigo do rei. Parece esse empréstimo que o empresário toma para financiar a infraestrutura da própria atividade. Você sabe para onde está indo o nosso dinheiro público? É para pagamento de emenda parlamentar. Não é o dinheiro que o PP está falando. O pagamento de emenda parlamentar. O Haddad está buscando. Não é para investir na estrutura do país. Nós mesmos noticiamos aqui, foi retirado o dinheiro do PAC para pagamento de emenda. O PAC é onde estão ali as obras que supostamente vão contribuir para melhorar a infraestrutura do país. Está tendo corte no orçamento para pagar emenda para deputado fazer praça, fazer campinho de futebol lá no seu reduto eleitoral. Então, essa falácia do PP de que, olha, o Brasil precisa investir em infraestrutura, eu concordo. Eu trocaria a busca do déficit zero pelo investimento público, mas não é o que está ocorrendo, não é o que vai ocorrer. E outra falácia, esse negócio de que, olha, é justo limitar a compensação do empresário. Pelo amor de Deus, esses processos tributários, está aqui o Davi Andrade, um advogado tributarista, pode confirmar essa informação. Eles duram cerca de 15, 20 anos. O empresário fica judicializando uma questão por esse tempo todo. Depois que ele atinge o crédito, muitas vezes do imposto que ele já recolheu a maior, ou que ele nem deveria ter recolhido, ele é obrigado a aguardar mais um prazo gigantesco para compensar esse imposto. Isso é inconstitucional por si só, viola a coisa julgada, enfim, é um completo absurdo. É muito mais fácil, PP, você concordar com as duas outras medidas, que aí sim estão alinhadas aí com a ideia do governo de aumentar a arrecadação ao invés de cortar gastos, do que com essa primeira que, na minha opinião, é a mais absurda de todas. Você está... Não, posso fazer um cumprimento? Eu tenho que fazer porque o Diego liviar o jogo aqui na maionese. Ah, eu falo, PP. Primeiro o seguinte, parte das emendas parlamentares, Diego, se você não sabe, está dentro da verba carimbada. Existe dinheiro, por exemplo, da saúde, por exemplo... R$ 53 milhões por deputado. Existe dinheiro, por exemplo, da saúde, por exemplo, que está alocada... Cabia é o total. Escuta, porque essa informação é importante para você não parar de falar besteira nesse ponto específico. Existe verba... Já está jogando baixo. Existe verba, por exemplo, do Ministério da Educação, verba do Ministério da Saúde, que são alocadas para fins de emenda parlamentar. E esse valor está dentro da verba carimbada de 25% e 15%, que é uma verba vinculada da União. Então, quando você fala que os 55 bilhões de reais destinados às emendas está fora da verba carimbada, não é verdade. Está dentro também. E, ou seja, a emenda parlamentar é um instrumento que o Poder Executivo e Legislativo tem de colaboração para os dois poderes formularem políticas públicas de forma conjunta. Um quarto do déficit brasileiro é para o Legislativo executar. Dá para ser feita a emenda parlamentar... O pessoal reclama muito que nós temos um Judiciário que quer legislar, mas nós temos um Legislativo que quer executar o... Executar, exatamente. Exatamente. Vamos ouvir o PP aqui. Mas isso é importante, cara. Porque, assim, vamos lá, gente. A base de toda a formulação da relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo é exatamente isso. Quem faz o plano orçamentário são os dois poderes juntos, de forma conjunta. O Poder Executivo e o Legislativo. E a emenda parlamentar é uma forma legítima e democrática do Poder Legislativo ajudar o Poder Executivo na formulação de políticas públicas. É bom lembrar, por exemplo, que o deputado conhece sua base melhor do que o Ministério da Saúde, por exemplo. Então ele sabe se uma determinada UBS, Unidade Básica de Saúde, está faltando ambulância para prestar o serviço de forma adequada. Então ele consegue pedir para o Ministério da Saúde deslocar a verba por meio de emenda parlamentar para aquele fim, comprar uma ambulância. Isso é ruim? Claro que é bom. Óbvio que é bom. Se fosse esperar, por exemplo, o Ministério da Saúde fazer essas políticas, nunca chegaria na base. Então é um negócio adequado. E você é o seguinte, a compensação é uma questão administrativa. Administrativa. Não é questão por meio de decisão judicial. O Poder Judiciário falou que tem que compensar que o contribuinte tem ganho na causa, mas a forma de você pagar é uma questão administrativa. E por ser uma questão administrativa, o Poder Executivo pode regular de forma diferente. Então é justo. É justo. Desculpa. Vamos realizar o enriquecimento ilícito, né? Vamos trazer a Mônica. Mônica, bola no chão aqui. O PP está falando que a emenda parlamentar é um instrumento democrático de participação do parlamentar que sabe as dificuldades da sua base, mas justifica a gente quase dobrar o valor de emendas parlamentares de um governo para o outro, porque a gente está com os valores que estão no orçamento passando 50 bi para 2024. Eu, pessoalmente, não gosto da forma como a emenda parlamentar funciona no Brasil, porque ela foi transformada em moeda eleitoreira, mas acho que a gente não pode se perder da discussão que a gente estava fazendo aqui das medidas sugeridas hoje pelo ministro Haddad. Se a gente for entrar na discussão das emendas, dá para passar o programa inteiro discutindo isso. E eu reparei uma coisa que foi dita tanto pelo ministro quanto pelo PP, meu querido, que foi que as empresas multinacionais estão aí, vão receber milhões em crédito, bilhões, estão mandando dinheiro para fora. E é importante deixar claro que, primeiro, crédito fiscal é dinheiro que o governo deve para a empresa. Então, a empresa tem todo o direito de receber isso, não é que ela está pegando um dinheiro que ela não tinha que receber. E que quando a gente está precisando de investimento estrangeiro, precisando atrair empresas de fora que venham a investir no Brasil, fazer alguma coisa onde o principal citado são as empresas multinacionais, é muito ruim. E um detalhe, né, Davi, quero que você cumprimente, porque quando o cidadão deve para o Estado, é dívida ativa, é execução fiscal, é penhora de bens, nome sujo, é proibição de participar em qualquer contrato com administração pública, tipo, é um leão. Mas quando é o contrário, aí é um processo que vai até a última instância, porque o Estado recorre, né, recorre e tem, inclusive, o recurso automático da primeira para a segunda instância, então já é um processo demorado e depois que é garantido que você ganhou uma ação com trânsito julgado e tal, você vai para a fila do precatório. Exato. Então, a compensação tributária é uma medida de justiça que, de alguma forma, coloca em pé de equilíbrio esses dois entes que já estão, historicamente, em desequilíbrio, né, um com muito mais força que o outro, não é isso? Exatamente. Aí eu indago. Você disse muito bem, né, só a União, por exemplo, ela cobra do contribuinte em tranches também, em 30%, ela vai, cobra 30%, depois cobra 30%, depois cobra 30%, não, cobra tudo, 100%, com honorário, com custa, né, com despesa de processo. Agora, o contribuinte, vamos deixar bem claro uma coisa aqui, nós estamos falando de créditos tributários reconhecidos por decisão judicial, gente. E aí a União vem que é mitigar a decisão judicial, dizendo que, não, você não tem direito a 100%, você tem direito a 100%, mas em tranches de 30%, isso é administrativo? Quer dizer, a coisa julgada no Brasil já não vale mais nada, tem uma decisão judicial que determina que o contribuinte tem o direito àquela compensação, né, a compensação, e vem o governo e fala, não, vou te devolver, mas vou devolver em suas prestações, ora, gente. Se isso não é a institucionalização do enriquecimento ilícito pelo Estado, porque nós estamos falando de tributo, que foi pago indevidamente, a empresa pagou a mais. Se ela pagou a mais, a União, o Estado, o município, usou daquele dinheiro indevidamente no passado, tem que devolver, e tem que devolver em 100%. É por isso que no Brasil a gente vive essa grande mentira, né, de restituição de tributo, de não cumulatividade, nós vamos ver essa reforma tributária aí, né, é isso. O governo pode fazer o que quiser, gente. O Estado, o contribuinte que se dane. Pagou a mais? Não, paga, não tem problema, vou te devolver, mas devolver eu quando eu quiser, e da forma como eu quiser. A forma de pagar quem decide é o Estado. Não, quem decide não, quem decide é a justiça, não é decisão. Quem decide é o Estado, mas se não for estar ou não, desculpa, não tem mais decisão do Estado. Peraí, peraí, peraí. Vamos ouvir. O que é isso? Você tá errado. Coisa julgada não vale mais nada? A coisa julgada fala que o... Eu tenho direito a um crédito e para compensação direito... Peraí, vamos ouvir o PP. Vamos ouvir o PP. A forma de pagar... Uma coisa que eu acho engraçada, Davi, por que que você não fala mal daquela PEC do Paulo Guedes, do Bolsonaro, a PEC do precatório lá, que fez o calotaço lá? É exatamente a mesma coisa. Aí você não bate no peito para falar que o governo de lá estava errado. Me perguntaram. E deixou para o governo o seguinte uma dívida de filhão. Você é um grande advogado, PP. Vamos falar de direito aqui. Você conhece o regime jurídico da administração pública. Você tá dizendo que a administração recebe a ordem para compensar esse crédito e compensa como ela quer. Mas a administração pública não faz o que ela quer. Ela faz só aquilo que a lei determina. Quem decide a forma de compensação, quem decide a forma de compensação... A administração tem que seguir o que determina a decisão judicial, o que estabelece o crédito. Estabelece o crédito, mas pode pagar o crédito para o precatório, pode pagar o crédito para a compensação tributária. Não, 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 PP. Nós estamos falando de compensação tributária. É assim que funciona. Não, não, PP. Nós estamos falando de compensação tributária. Não, vocês estão errados. Não estamos falando de precatório. Espera aí. Não fala em cima do outro que quem tá na rádio não entende. Então, deixa eu só esclarecer uma coisa. Não deixa ninguém falar. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. O que nós estamos tratando é de compensação tributária. Não é precatório. Sim. É uma ação judicial que determina que aquele valor que eu paguei a mais, ou a maior, eu tenho direito a receber de volta. Eu tenho direito a compensar com os tributos que devo para aquele ente federal no tempo. Se eu tenho 10 milhões de reais de crédito e devo 1 milhão por mês, né, em conta de padeira, eu vou parcelar, vou compensar em 10. Eu vou deixar de pagar 1 milhão. O que o Adato tá dizendo? Não, você não vai compensar 1 milhão, não. Você vai compensar só 30% do milhão. Você tem crédito, mas a gente continua recolhendo. Não é isso que o Adato tá falando, desculpa. Não é 30% não. Então, vamos ouvir. Por ano. Notícia falsa. Você vai compensar 1 milhão, mas 30% no ano 1, 30% no ano 2 e 10% no ano 3 com as devidas correções monetárias. E depois não tem mais nada, Cré. Ou seja, agora à luz disso, está certo ou não, governo? Porque você está tendo a informação errada. Totalmente errado, totalmente equivocado. Ô Diego, vamos voltar aqui pra outra medida, que é muito interessante também, porque fala da reoneração da Folha. A gente viu essa discussão acontecendo aí recentemente, a discussão que estava no Congresso Nacional, que visava prorrogar uma desoneração de 17 setores da nossa economia e que passou. E aí, foi pro presidente Lula, ele vetou essa desoneração, a prorrogação. Voltou para o Congresso, que por sua vez derrubou o veto do presidente Lula. Vem agora o ministro da Fazenda e anuncia uma reoneração gradual da Folha. Ou seja, no sentido contrário do que já foi decidido pelo Congresso Nacional. Mais do que isso, por meio de medida provisória, só pra deixar claro, medida provisória, o dia que ela é editada, ela já está valendo, já tem força. Ela não é como um projeto de lei que precisa ser aprovado para só depois começar a surtir os seus efeitos. Isso não é, de certa forma, Diego, uma afronta ao Poder Legislativo a sua decisão recentíssima de derrubar os vetos do presidente? Eu vou além, Coba. É uma verdadeira afronta à democracia, porque nós sabemos que a democracia, ela é exercida de uma forma muito mais plena no âmbito do Congresso Nacional, que é onde nós temos debates, onde as leis são editadas, enfim, através da conversa, dos debates nas comissões, no debate na plenária. Quando o ministro Haddad pega uma decisão que acabou de sair, decisão quentíssima do Congresso Nacional, de derrubar o veto do presidente Lula, no sentido de permitir a continuação da desoneração da folha de pagamento e diz, opa, peraí, a partir daqui vamos retomar esse movimento e reonerar a folha de pagamento por uma medida provisória que, como você disse, é um ato unilateral que passa a valer ali a partir da sua edição, enfim, evidentemente que ele está puxando, está estreitando aí, está arrochando a corda nesse conflito que está ocorrendo entre os poderes ultimamente aqui na nossa federação. Então, outro ponto muito importante aí, falando da medida em si, eu particularmente eu sou muito contra esses benefícios que são dados a determinados setores, enfim, independente da atividade, eu sou lá do ABC, você sabe, nós temos o exemplo lá da indústria automobilística que está recebendo seus subsídios aí há mais de 75 anos e continua sendo um bebezão que precisa de todo esse cuidado do Estado e ao invés de entregar carros baratos para a nossa sociedade comprar, não. Então, agora é deixando o ABC paulista, estão mudando as suas plantas para fora do país ou para outras regiões do Brasil. Então, esse tipo de subsídio não funciona, mas esse da folha de pagamento é aquele que atinge diretamente o trabalhador. Se tem um subsídio que tem que ser mantido, seria esse, seria justamente aquele que faz com que, de fato, as empresas mantenham um corpo maior dos seus funcionários. Então, mexeu com os benefícios das empresas, mas mexeu justo aquele que mais vai impactar os trabalhadores e que, certamente, vai causar aí uma onda de demissões nas grandes empresas. E aí, Mônica? Quero te ouvir. Eu gostei muito que o Diego falou da indústria automobilística, eu sempre trago esse exemplo. Essa desoneração, que é só para 17 setores numa economia que tem centenas de setores que também precisam de um olhar de desoneração, ela é extremamente injusta. Mas eu quero sair da discussão entre os poderes e trazer um olhar mesmo de uma análise econômica do impacto disso. Porque a hora que você fala, quem ganhar, quando você paga até um salário mínimo, não vai ter mais que pagar a cota. E aí, até o segundo salário vai pagar metade do que era a cota. O impacto econômico disso, na minha opinião, é o risco de que ninguém mais vai querer pagar acima de um salário mínimo. Aí você está arrochando, empurrando os salários todos para baixo, num país em que nós precisamos que as pessoas passem a ganhar mais do que um salário. Claro que tem gente que não ganha nenhum, tem gente que está na informalidade, mas uma medida que estimula que o empregado fique no um salário mínimo, a meu ver, não é saudável. Eu preciso entender melhor. Não sei se vai valer para todos os setores ou só para esses 17 que estão sendo aí agora desonerados. Precisamos entender melhor. Mas as implicações de longo prazo disso podem ser muito perigosas. Verdade. O PP, quero te ouvir a respeito dessa reoneração da Folha gradual por meio de medida provisória, ou seja, um ato unilateral do Poder Executivo, logo depois do Congresso Nacional ter derrubado dos etos do presidente. Essa medida, Kobayashi, eu não concordei com ela não. Eu até concordo um pouquinho com o Diego, que a Mônica colocou aqui. Eu acho que realmente os 17 setores que têm a desoneração da Folha de pagamento são os setores que mais empregam no Brasil. E, na minha opinião, o efeito da reoneração da Folha, mesmo de forma parcial e gradual, será muito sentido pelo setor. É bom lembrar, por exemplo, que há estudos que mostram que com a desoneração da Folha aumentou em 10% o emprego desses setores e aumentou também o salário dos trabalhadores dessas empresas, desses setores, em cerca de 20%. Ou seja, foi uma medida boa. Agora, é bom lembrar também que, no Brasil, todo mundo faz política, a tal política do puxadinho. Ah, vamos dar um pouquinho de subsídio aqui, desoneração da Folha aqui, desoneração do diesel ali, e não pensa no macro. Quando o Bolsonaro aprovou a reforma previdenciária, que foi uma boa coisa para o Brasil, ele previa que uma parte dos valores que financiariam o sistema de previdência social viriam da reoneração da Folha. Ou seja, o sistema previdenciário desenhado pelo governo Bolsonaro na reforma previa que o governo federal iria arrecadar mais dinheiro, por meio das cotas patronais, para financiar o sistema. Ou seja, essa medida do Congresso Nacional, de certa forma, atinge o cerne da reforma que o Bolsonaro aprovou. Então, esse é um ponto que a gente tem que discutir de forma clara e de forma profunda. Até que ponto o Congresso pode redesenhar o sistema que foi desenhado lá atrás com o Bolsonaro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E é bom lembrar também que o governo federal poderia muito bem judicializar essa medida. E até estava imaginando judicializar essa medida, porque realmente, quando você cria despesa, você é obrigado a mostrar de onde vem a receita para fazer frente à despesa. E o Congresso Nacional não fez isso. Ou seja, tem um prato cheio para judicialização. E o Haddad resolveu apostar no caminho do meio, apresentar uma nova medida provisória que vai trazer discussão de volta para o Congresso. Agora, se isso afronta a decisão do Congresso de anular o veto do Lula ou não, é uma outra questão. Seria um terceiro turno, né? Porque já discutiu, tornou lei, foi para sanção, teve veto, veio o veto, derrubou o veto e, ainda assim, há uma insistência nisso. O Davi, você é conhecido como o Milley Mineiro, né? Que é liberal, você é fã do Milley. E a gente sabe que na economia liberal não há espaço nem para esse tipo de desoneração para alguns. O Mano Ferreira, nosso colega do Morning Show, colega da Mônica também do Livres, eles falam que não tem que ter privilégio para ninguém, tem que ser a mesma régua para todo mundo. Por outro lado, quem é contra essa ideia fala que, olha, mas aqui há um setor que é o que mais emprega e que não tem os cashbacks, os créditos de CMS, por exemplo, daqueles que compram e vendem. Então, é uma maneira de equilibrar a questão e outra. No final das contas, gera emprego. O PP já trouxe aqui os números. Então, o ideal não seria, na verdade, ter desoneração para todo mundo? Que daí não seria o caminho ideal para uma discussão agora, que a gente vai ter em 2024, provavelmente, em relação à segunda fatia da reforma tributária? E, diante dos números positivos de geração de emprego, aumento da renda, inclusive, dos trabalhadores, já não seria uma oportunidade para a gente tira a oneração, tira os tributos da folha de pagamento, a gente não teria, talvez, um emprego pleno? Sem dúvida. Um emprego pleno na hora ouvindo isso? Sem dúvida, Nelson. Eu já tive a oportunidade de falar sobre... Espera só um pouquinho. Antes de você falar, agora são 14 horas e 7 minutos, um break para quem está na rádio. Maravilha. Eu tive a oportunidade de falar aqui na Jovem Pan sobre essa questão da desoneração, que, para mim, é um remendo. É um remendo. Mas é um remendo necessário, porque a questão estrutural não se resolve. Qual que é a questão estrutural? Hoje, para cada real que se paga para um empregado, 96 centavos se traduzem em tributos e em reflexos trabalhistas. Destecer, férias, terço constitucional de férias, etc. Então, para cada real, são 96 centavos gastos pela empresa. Os 17 setores abrangidos pela desordenação são 17 setores que mais empregam. O que é que eles fizeram? Não dá para enfrentar isso aqui. Não vão enfrentar. E em governo Lula, em governo de PT, não vão enfrentar mesmo essa questão estrutural de contratação e da empregabilidade no Brasil. E se esquece. Não vão tratar desse assunto. Nem em reforma tributária, nem em qualquer tipo de reforma. Então, fizeram um remendo. E, no meu modo de ver, é um remendo necessário. Porque, já que não encararam o problema estrutural, vamos dar uma... Eu sou contra. Absolutamente contra. Eu não gosto da ideia de subsídio para setor nenhum. É o que o Diego disse aqui, pô. Está lá o setor automobilístico lá, vivendo há 75 anos, com subsídio, subsídio e subsídio. Agora, numa situação em que a gente não encara o problema de frente, que é um problema estrutural, CLT, para mim, tinha que ser jogada no lixo, rasgada. Uma nova legislação trabalhista que permitisse a ampla contratação, a liberdade de contratação, ou nem ter legislação, até a rigor, deixar a liberdade das partes contratar. Mas não vão enfrentar isso. E aí, entra a desoneração como um remendo necessário para os setores que mais empregam, como você disse. Ô, Mônica, CLT tem que ser jogada no lixo? Como é que é esse negócio de liberdade total? Não é liberdade total. É você respeitar a capacidade do indivíduo fazer as próprias escolhas e assumir compromissos. Então, você, claro que tem que ter direitos, claro que você tem que ter algum tipo de proteção, mas a CLT, ela engessa, ela atrapalha a empregabilidade. Então, não é jogar os direitos no lixo. É, joga essa CLT fora e vamos reorganizar a relação entre essas forças, respeitando a vontade de fazer a coisa andar para frente. Ô, Mônica, mas esse ponto da CLT é porque aqui no Brasil se faz política, não com números, não com a matemática, mas com a ideologia. O PP trouxe aqui uma visão que retrata muito bem aquilo que pensa a esquerda. Pô, como é que eu vou dar aí benefício para o setor? O empresário malvadão vai lucrar bilhões e vai mandar todo esse dinheiro para fora. É a mesma coisa em relação à questão da desoneração. É por isso que não desonera para todo mundo. Porque existe uma ideologia, uma ideologia totalmente equivocada, totalmente ultrapassada, que prega que o empresário vai se aproveitar desses benefícios para baixar mais os salários, para contratar mais pessoas a salários menores. E não colocam na frente desse debate que o empresário nesse país é quem produz riqueza. Porque caneta de político não produz um real aqui dentro. Quem produz riqueza é a iniciativa privada. Quem emprega, quem garante a renda do brasileiro é a iniciativa privada. São justamente essas grandes empresas que o PP disse aqui que vão pegar o seu dinheiro e mandar para fora. Então, isso é o que acontece quando a nossa política econômica é feita com ideologia e não com números. Agora são 14 horas e 30 minutos. Estamos voltando para quem estava na rádio. Você quer falar, PP? Não, o cara me incitou textualmente aqui. Então, você está com a palavra, Felipe Monteiro. Só disse o que você disse. Eu te parafraseei, PP. Primeiro assim, a esquerda é muito mais ampla as possíveis esquerdas no Brasil e do mundo. Eu faço parte de uma esquerda diferente, que não tem nada a ver com o petismo. É quase uma direita. Tem nada a ver com o petismo, tem nada a ver com o comunismo, nada a ver com o socialismo, que são conceitos que, no meu entendimento, não existem mais no mundo moderno. É isso que eu coloco aqui. Agora, quando você coloca, por exemplo, esquerda e direita em relação à questão tributária no Brasil, você esquece que a desoneração foi criada pelo governo Dilma, passou pelo governo Temer, foi para o governo Bolsonaro e está no Lula 3 agora. Ou seja, ela permeia todos os governos, independente de ideologia. Então, quando você coloca a questão ideológica para falar da questão tributária, nesse caso específico, você escorrega e escorrega feio. Porque todo o governo, todos os governos de esquerda, de direita, de centro, que você quiser, mantiveram a desoneração da Folha, que era uma medida provisória no governo Dilma. Ou seja, o problema, por que é provisória? É provisória exatamente porque a gente não consegue discutir de forma profunda qual é o sistema tributário ideal que nós temos que ter no Brasil. E o problema da discussão política que você levantou aqui é que a direita e a esquerda, a direita representada por você e a esquerda representada pelo PT, discutem perfumaria, assuntos periféricos. Então, a gente não sai do lugar, a gente não muda o sistema, não muda a história do Brasil. Antes da gente ir para a próxima pauta, eu queria o seu comentário justamente sobre isso, porque passou pelo governo Dilma, Temer, Bolsonaro, mas sempre respeitando a decisão do Congresso. No caso, o Congresso apoiou a desoneração da Folha para esses 17 setores. E agora, o Congresso novamente apoiou a desoneração pelos 17 setores. E aqui, pela primeira vez, nesses governos todos, é que a gente está vendo um anúncio de medida provisória contra a decisão do Congresso. E aí, tem alguma diferença nesses governos? O Congresso vai decidir, mas... Quero te ouvir sobre isso. Felipe Monteiro, nosso especialista de Harvard. Não, mas tem uma questão interessante aí, o Nelsinho, que eu coloquei no começo da minha fala anterior. Quando o Guedes apresentou a reforma previdenciária, que foi uma boa reforma, a gente precisava ter uma reforma previdenciária no Brasil, então, aplausos ao Bolsonaro, não é? Ele colocou na emenda constitucional que parte do dinheiro que sustentaria a reforma tributária viria da reuneração da Folha de Pagamento. Então, o Congresso Nacional, ao aprovar a reforma tributária, ele também decidiu, naquele momento, que a reuneração da Folha... Previdenciária. Previdenciária. Reuneração da Folha voltaria, não é? Então, a decisão do Congresso também de anular o veto do Lula e voltar à desuneração da Folha contraria uma decisão do Congresso na época da reforma tributária. E, no meu entendimento, uma questão lógica, a emenda constitucional tem um poder muito maior do que lei ordinária e lei complementar. E essa mesma sistemática valeria para o teto de gastos, que foi por emenda constitucional, e agora a gente tem o arcabouço por lei complementar, que seria inferior? Deveria valer, então, o teto de gastos. Vixe. E agora, PP? Mas eu não entendi o que você falou. Porque o teto de gastos foi também lá do Michel Temer por emenda constitucional, e agora o Congresso, por lei complementar, criou o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal. E aí? Qual que vale mais? É a emenda ou é a lei? Mas a parte que fala do teto de gastos é uma questão de lei ordinária, não é uma questão de emenda constitucional. Não teve emenda constitucional para o teto de gastos? Mas teve emenda constitucional para o teto de gastos, mas não no que tange a obrigatoriedade... Isso aqui é uma democracia venezuelana, é relativa. É, conceitos relativos nesse nosso final de 2013.